E aí galera, acho que vai dar certo viu, o ribite tá entrando aqui dentro agora ó, ó, acho que vai dar certo hein, vamos ver se arranca mesmo, vamos ver se o Júnior, o Joab deu conta de arrancar né, por que que eu não vou dar conta? Olha lá, não sai nem a pau ó, tá presa, então vou pôr o ribite aqui ó, ribite entrou ó, agora você sem travar aqui, quase é de cacete viu Júnior, ó, vamos ver agora, ai ai ai, caçando em dar com o meu lado, tá achando que eu tô caçando em dar com o meu lado hein, vamos ver ó, vocês verem ó, vamos ver, já abriu já, ó, travou. Puta minha, travou, pega o alicate lá, travou aqui ó, travou, nossa, não é possível que estrague o meu trem, vamos ver, acho que eu fiz cagada. Oi, quanto é isso? Vai, vem cá pra você ver, vem cá pra você ver, ué, puta que pariu, acho que eu fiz cagada. Você é brincando com a turma aí. Não, vem cá, vem, 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 segura, segura um lado aqui. Nossa, vai cagar Luiz, vai vim cá. Ah, não tem que ser, não, isso aqui ó, tem que ser latical aí. Segura, segura, coisa aqui que eu vou puxar. Não posso tirar muito forte, senão isso aí vai arrebentar. Nossa, enrolamento de sal não. Puxou um pouco. Eu fiquei com medo. Pelo menos vai sair. É, vou apertar mais agora, hein. Apertar mais, hein, enrolamento de sal não, hein. Tem que fazer lá abrir mais, enrolamento. Tá achando que esse aí não vai prestar, cara. Se eu travar aqui dentro, vou ter que estourar esse enrolamento. Ó. Apertar mais, ó. Vem cá. Ó, agora travou de novo, ó. Travou de novo. Chegar aqui perto, que povo veio aqui, o quê? Povo pra perder não, hein. Ó. Falando que eu fiz cagada. É, saiu não. Não dei conta de tirar não, hein. Com ribite eu dei conta de tirar não, hein. Mas eu tenho que pegar um ribite maior. Que é essa pontinha dele aqui, ó. Ela tá abrindo aqui, ó. Ela tem que fazer assim, né. Não, é. Ela tinha que abrir aqui dentro, aqui, ó. Que aí ela travava aqui atrás. É, tem que travar atrás. Ela tá abrindo na frente. Galera, vou ver se eu acho um ribite maior, hein. Se esguenta a mão aí, que eu vou tirar. Meu outro ribite, lembra, não deu também, não. Tem que ser um ribite menor que esse aqui ainda. Tem que virar merda. Acompanha os próximos capítulos aí, hein, galera. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Obrigado.